E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um dia dos inscritos, que é o dia onde vocês mandam perguntas ou dão alô ou fazem qualquer coisa, vocês que mandam né, então, bem, a dica de hoje é, tenham cuidado com seu dinheiro, porque eu ganhei, eu ganhei gibi, gibi ó, quadrinho novo, foda. Vamos lá né, continuar, vamos ao que é o vídeo mesmo, bem, a primeira pergunta é do Gustavo Carvalho, e ele pergunta, qual é a sua placa de vídeo? A minha placa de vídeo é uma GTX 550 Ti da Asus, é legalzinha, é legalzinha, não é um top top, mas ela aguenta o trânsito. Bem, a próxima pergunta é do UbersonXD, tenho duas perguntas, qual tipo de jogo você gosta mais, de corrida ou de tiro? E outra, você já jogou o Minecraft e se sim, você pretende trazer ele para o canal? Primeira pergunta, é, gosta mais de corrida ou de tiro? Eu gosto mais de jogo de tiro, mas para jogar verso, eu prefiro jogo de corrida, tanto que eu jogava bastante com um colega meu, Midnight Club 3. Era cabuloso mano, a gente fazia nossas pistas lá, era, vixi, eu, nossa cara, e a música tocando, a gente tentava sincronizar a música com as partes da, da, da pista. A gente não tinha muito o que fazer, então a gente fazia esse tipo de coisa. Fazer o que né? Você já jogou o Minecraft? Sim, eu já joguei o Minecraft, na casa de um colega meu, eu já joguei lá, e o jogo é legal, eu gostei do jogo. Pretende trazer ele para o canal? Trazer no normal, tipo, como assim no normal? Eu vou fazer uma, tipo, uma análise dele, coisa do tipo. Eu não vou encher o canal de Minecraft, não. O canal, isso a pergunta foi perfeita para eu dizer o que é. O canal, ele é multigamer, multigames, ou seja, eu vou trazer diversos jogos, cara. Eu não vou me segurar só em um, entende? Se eu, por exemplo, conseguir mostrar tudo que o jogo tem a oferecer, modos, todas essas coisas em 3 vídeos, ou em 2 vídeos, ou em 4 vídeos, eu mostro. Bem, a próxima é do Otávio Casa 2000, 2000. Você pretende jogar War Z? Ou já jogou? Sim, eu já joguei. Tem vídeo no canal aí de War Z. Só que eu não gostei dele. Porque, primeiro, ele é muito bugado. E das antigas, cara, quando saiu as primeiras screenshots, não é aquilo. Então, fazer o que, né? Eu joguei com o Guest Key, mas eu não compraria o jogo, não. Eu não estou dizendo que ele é ruim, mas eu, sinceramente, não compraria o jogo. Ele, como jogo, ele decepciona. Mas, se ele fosse um mod, aí não. Mas é porque prometeu muito e não cumpriu essas coisas todas. Bem, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado e tal. Se vocês quiserem mandar perguntas, ou perguntas, ou sei lá, um oi, ou alguma coisa pra dizer, você mesmo dizer, entendeu? Eu queria dizer alguma coisa, eu queria dizer alguma coisa e tal. Ou se você quiser mandar, por exemplo, um desenho pra mostrar aqui, eu não sei, qualquer coisa. Pode mandar aí, ou pelo e-mail que tá na descrição do vídeo, ou você pode botar a pergunta ou dizer alguma coisa, botando um S e um F nos comentários aí. Pra eu saber que você quer que eu mostre aqui, né? Então, como sempre, tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui! Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda, se inscreve aqui do lado, ó, no botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui!